A CIDADE NO BRASIL Algumas pessoas dizem, as coisas são assim mesmo. Mas é aí que a nossa jornada começa. A gente não aceita isso. Nós somos visionários. Estamos ressignificando a hospitalidade. E isso vai muito além dos nossos hotéis. É um jeito totalmente novo de viver. E para nós, não é uma evolução. É uma revolução. Um salto para o futuro. Então esta é a história do amanhã. A nossa história. Porque o futuro pertence àqueles que o desenham. E nós vamos levar você até lá. Primeiro.